Pensa na boca do beijo No meu coração Já não se ilude mais com qualquer beijo bom Já não se prende mais a cama que vicia Já não se engana com carinho que arrepia Você se enganou comigo Vai ter que ser melhor que isso Em qualquer rua acha a boca que combina Corpo que encaixa Eu tô falando é de beijo de alma É de beijo de alma Em qualquer rua acha a boca que combina Corpo que encaixa Eu tô falando é de beijo de alma É de beijo de alma E quando tiver certeza que a sua vontade é essa Aí a gente conversa Meu coração Já não se ilude mais com qualquer beijo bom Já não se prende mais a cama que vicia Já não se engana com carinho que arrepia Você se enganou comigo Vai ter que ser melhor que isso Em qualquer rua acha a boca que combina Corpo que encaixa Eu tô falando é de beijo de alma É de beijo de alma Em qualquer rua acha a boca que combina Corpo que encaixa Eu tô falando é de beijo de alma É de beijo de alma E quando tiver certeza que a sua vontade é essa Aí a gente conversa E quando tiver certeza que a sua vontade é essa Aí a gente conversa Eu tô falando é de beijo de alma 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 Eu tô falando é de beijo de alma